Música Começa agora na Vibe Mundial Encontros com Sanger Man Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno Encontros com Sanger Man Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Esotérica Olá querido ouvinte e amigo da Vibe Mundial Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz Eu sou Carmen Balesteiro Eu sou Cléodio Bueno E juntos vamos orar a grande invocação Do ponto de luz na mente de Deus Que flua a luz das mentes dos homens E que a luz desce à terra Do ponto de amor no coração de Deus Que flua o amor aos corações dos homens E que Cristo retorne à terra Do centro onde a vontade de Deus é conhecida Que o propósito guia as pequenas vontades dos homens O propósito que os mestres conhecem e servem Do centro a que chamamos a raça dos homens E que realize o plano de amor e de luz E feche a porta onde se encontra o mal Que a luz, o amor e o poder Restabeleçam o plano divino sobre a terra Hoje e por toda a eternidade Amém E estamos numa semana super poderosa Muita energia de amor incondicional E iluminação Fiquem ligados para um programa Muito, muito forte energeticamente Mas vamos às lições desta noite Né, Bueno? Verdade, Carmi Como sempre, nós começamos com ele Paramahansa Yogananda Esse ser maravilhoso de luz Que além de toda a sua sabedoria Também é chamado de o pai do yoga E trouxe de lado oriente para o ocidente O Kriyoga Onde ele nos ensina a todos As práticas que são realizadas por Deus Como todos vocês sabem Nós estamos fazendo o capítulo Que fala sobre a paz e a sabedoria E na lição de hoje Ele nos diz o seguinte Quando você tiver a paz Em todos os movimentos do seu corpo E a paz em seus pensamentos E na sua força de vontade A paz no seu amor E a paz de Deus em suas ambições Lembre-se Você conectou Deus à sua vida Linda mensagem de Paramahansa Yogananda Outro ser que nós acompanhamos de perto É Mahatma Gandhi Que através da filosofia da não violência Levou o seu país A Índia A independência Junto ao Império Britânico Na lição de hoje Ele nos diz o seguinte É a qualidade do nosso trabalho Que vai satisfazer a Deus E não a quantidade Que linda lição Linda lição De Mahatma Gandhi Maravilhosa Como todos vocês sabem Nós nos propusemos Estar falando um pouquinho A respeito da hierarquia espiritual Aqui na Terra Aquele serviço Onde os grandes espíritos Da grande fraternidade branca Estão aqui para nos ajudar Tanto através dos seus mestres Ascenso Também dos seus raios E das suas virtudes Nós já falamos um pouco A respeito dessa hierarquia Já falamos do conselho cármico Já falamos dos instrutores do planeta Já falamos sobre os chorrans dos sete raios Já falamos sobre os cinco raios secretos E agora nós estamos falando sobre os arcanjos E hoje é dia da gente falar do amado Uriel E amada Aurora Eles são arcanjos do sexto raio O sexto raio é o raio roxo Ou senão o raio rubi e dourado Alguns dizem que é um raio roxo com dourado E outros dizem que é um raio rubi com dourado Nós não vamos entrar nessas questões Mas nós vamos dizer Que as qualidades divinas desse raio E desse amado arcanjo É a paz e a ministração Dos seus serviços junto ao bem O retiro aonde fica amado Uriel e amada Aurora Fica exatamente sobre a montanha de Tatra Ao sul de Cracóvia na Polônia Então os nossos queridos e amados Arcanjos Uriel e amada Aurora São os arcanjos do sexto raio Como todos vocês sabem Está aberto no ano de 2023 Três tempos O primeiro deles é O Templo do Fogo Violeta da Liberdade Do nosso querido e amado mestre Saint Germain Que é também o nosso orientador espiritual E também leva o nome do nosso programa Aqui na Rádio Vibe Mundial O segundo templo É o Templo da Ciência da Cura e da Verdade Do nosso querido e bem amado mestre Hilarion E o terceiro templo É o Templo Rubi Dourado da Cura e da Paz Do querido e amado mestre Jesus Que afinal de contas Também fez aniversário ontem E nós estamos todos num processo de renascimento Nos templos solares O que está aberto nesse período É o Templo da Liberdade e do Amor Ao hierofante Virgo Ela pertence à chama violeta Com nuances de rosa As virtudes de Virgo São a liberdade e o amor Que ela expressa E a música que é tocada nesse templo É a abertura da ópera Do navio fantasma de Wagner Lá no Templo Solar O que está aberto nesse período É o Templo da Paz Onde o mestre hierofante desse templo É Súria Da chama ouro, rosa e azul Então, mestre Súria Na verdade, nesse Templo da Paz Leva as três chamas Da sagrada chama trina Que envolve o nosso coração Através da nossa centelha divina As virtudes que lá são ensinadas É a paz cósmica e o amor A música que é tocada nesse templo É o segundo movimento Para a flauta número um De Mozart Devemos lembrar sempre Que qualquer um desses templos Que foram falados agora Aqueles três primeiros Depois o Templo Solar E depois o Templo Planetário Nós devemos sempre ao dormir Antes de nós fecharmos os olhos Pedimos a nossa alma Que nos encaminhe Para algum desses templos Durante o ano de 2023 Três templos estarão abertos E durante um período muito pequeno Os outros dois estarão abertos Então, peça a sua alma Que encaminhe você a um desses templos Para que você possa aprender Todas as instruções Todo o conhecimento E todos os exemplos Que os mestres ascensos Que são os nossos professores Estão lá para nos ensinar Lembrando que no dia 15 Da próxima semana Nós teremos a abertura Do Templo da Bem-Aventurança Ou Templo da Iluminação Aonde Didi Alcu É o mestre desse templo A chama é dourada E as virtudes que lá são ensinadas É a paz plena E a bem-aventurança A música que lá é tocada É o concerto de Brandenburg Número um Do primeiro movimento de batos Então, Carmen Quais são as novidades da semana? Pois é, nós tivemos Várias celebrações espirituais Nessa semana Dias 6 e 7 de setembro Na Índia Celebraram Krishna Krishna é um grande ser Um grande avatar É como se fosse Mestre Jesus A energia do amor incondicional Para toda a força Da filosofia veda Krishna viveu 5 mil anos antes Da chegada do bem-amado Mestre Jesus na Terra E viveu por 2 mil anos E Krishna é reverenciado Em todas as partes da Índia Principalmente no sul da Índia Existe uma montanha Que se chama Montanha da Iluminação Arunachala Ou Arunachala Que é uma força Que traz a sintonia Do amor incondicional Da sabedoria E da energia Do discernimento E Arunachala E Mount Shasta Estão ligados Porque em fevereiro de 2014 Um raio de luz Veio à Terra Em dois lugares Ao mesmo tempo Mount Shasta Que é o foco de luz Do Mestre Sanjermen E Arunachala No sul da Índia Que também é Agora um dos focos Do Mestre Sanjermen E também é Muito conhecida Essa montanha sagrada Pela energia de Krishna Pela energia de Shiva Que é aquele que destrói As trevas e a maldade Para reconstruir Um novo mundo A energia de Ganesha Que é o Deus Que remove obstáculos E traz a boa sorte A fortuna A abundância E abertura De novos caminhos Muruga Ou Kartikai Kartikeya Que é o irmão De Ganesha Que é a sintonia Que veio das Pleiades Que ele é conhecido Como o Invencível E a sintonia de Krishna Nos traz A boa nova Da leveza Do amor incondicional Então a data Do nascimento De Krishna É uma data móvel Todos os anos Muda a celebração Tem ano que cai em agosto Tem ano que cai em setembro Em 2023 As celebrações todas Foram feitas Seis e sete No dia oito Nós Da Fraternidade Branca Celebramos O Natal Então Feliz Natal Amigos da Vibe Mundial É o dia Do nascimento Do corpo físico Do bem amado Mestre Jesus O Cristo Naquela época Todas as principais Celebrações Ocorriam perto Do solstício De inverno Que era em 21 de dezembro E o Papa Gregório Convencionou o Natal No dia 25 de dezembro Nós na Pax Celebramos duas vezes Ao ano O Natal De Renascimento 8 de setembro Que é hoje E depois 25 de dezembro E existem Vários outros grupos Espiritualistas Que também Seguem esta energia De que o corpo físico Do bem amado Mestre Jesus Não nasceu em dezembro Nasceu realmente Em setembro Mas o que importa É a sua mensagem O seu legado Essa energia De amor incondicional De verdade De milagre De transparência De mente límpida Clara Clara Cristalina De luz De exemplo Para todos nós Seres humanos Que ainda não entendemos A passagem de Jesus Na terra Porque nós Como seres humanos Achamos que Sofrer é normal E não é Jesus não veio Para sofrer E ensinar o sofrimento Ele veio justamente Nos ensinar A superar Os nossos limites E as nossas dores Ultrapassar Aquilo que não mais Nos serve E crescer A partir dos nossos Preceitos Nas energias Do amor Incondicional E na sintonia Que sedimentem Ancora O nosso propósito Divino Então vamos Reverenciar O bem amado Mestre Jesus O Cristo Nesse momento Tão forte De transição Planetária Dia 8 de setembro Também Em Xílova Na Lituânia Houve a aparição Da Nossa Senhora Foi a primeira Aparição Da Mãe Maria Na Europa E foi no país Da Lituânia E a Paxi esteve lá Em 2008 Há 15 anos atrás Celebrando Os 400 anos Da aparição Da bem amada Mãe Maria Na Lituânia Em Xílova Então nós Esse ano Eles estão celebrando 415 anos Da primeira aparição Da Virgem Maria Nós sempre ouvimos Da aparição Da Virgem Maria Em Fátima Em Lourdes Monserrat Aqui a nossa querida Nossa Senhora Aparecida Enfim As energias São diferenciadas Mas a essência É a mesma Deus, Pai e Mãe O poder supremo Dos universos Em expansão Nos traz sempre A energia Da renovação Da reestruturação E do amor Então aproveita Todas essas energias Que nós estamos recebendo Do plano espiritual Para potencializar O seu pensamento O seu sentimento A sua intenção A sua realidade E com certeza Você vai viver De uma forma Mais plena Mais próspera E muito mais feliz É isso Muito bem Carmen Já que nós estamos Falando sobre A abertura De toda A festividade De setembro Nós temos que lembrar Também Que hoje Nove do nove É a abertura Do portal De virgem Nove do nove Do ano sete Assim somado Os três números Também da sete Que é o número sagrado Que referenda Toda a matemática Do universo Lembrando então Que no dia quinze Na próxima sexta-feira Nós estaremos Abrindo Junto com o universo O templo da iluminação E diante dessa vastidão Do tempo E da imensidão Do universo É um imenso prazer Para mim Dividir um planeta E uma época Com vocês Essas palavras Não são minhas São Daquele que Toma conta Do tempo Da iluminação Esse ser É de Jauku O mestre de Jauku Trabalha sobre a orientação Do mestre Kutumi Ajudando-o Intensamente No treinamento Dos discípulos Avançados Auxilia também Ao mestre Almória Por estar ligado A ele E ao seu trabalho Ele tem sido Chamado de O mensageiro Dos mestres É profundamente Erudito E sabe mais Sobre os raios E as hierarquias Planetárias Do sistema solar Do que qualquer Outro mestre Alcançou O seu mestrado Na presente Encarnação Ele vem Nos lembrar A todos Que somos Discípulos Desde o aspirante Mais humilde Até o mais Adiantado Do Cristo Atua Como um Transmissor De luz E seu trabalho Consiste Em ensinar E difundir O conhecimento Da sabedoria Eterna A todos Que se disponham De coração A encontrar Essas Respostas O seu raio De ação Nada menos E nada mais Do que A chama Trina Devemos Lembrar também Que de Jaupu Foi Gaspar Onde na verdade Com o mestre Ascenso De Jaupu De uma Das suas Encarnações E através Da chama Trina Do amor Através Do ensinamentos De Deus Em ação Agora Também Doado A outros Vistos Como fraternos Ou Irmãos Que se querem Curar De todas As feridas Ou chagas Ele tem sido Chamado Como já disse De o mensageiro Dos mestres E é Profundamente Erudito E sabe Mais sobre Todas as Coisas Da sabedoria Do que Qualquer Outro Mestre Sabe Através Dos Universos Diz ele Nada Debaixo Do céu Pode Parar O processo Da alma Humana Na sua Longa Peregrinação Da escuridão Para a luz Do ir real Para o real Da passagem Da ilusão Para a imortalidade E da ignorância Para a sabedoria Também É ele Que trouxe Essa oração Que todos Vocês Conhecem Quando nós Fazemos A abertura Do programa Encontros Com San Germain Ele Deu A oração Que é A grande Invocação A Alice Bailey A sua Parceira Através De todos Os livros E através Do projeto Arcano Através Das suas Lições E dos seus Ensinamentos De Jalcum Trabalha Diretamente Com o mestre Kutumi O mestre Kutumi Como todos Nós sabemos É o Estrutor Planetário Ele está Exatamente Naquela coluna Do raio Dourado Junto com O querido E amado Mestre Jesus Os dois Fazem Parte Dessa Coluna De ensinamentos Da sabedoria E do amor E ali está De Jalcum Como assessor Desses dois Mestres Ele Através Do seu Mantra Da alma O monádico Como é chamado Fala o seguinte Este mantra Foi revelado Ao mundo Por Jalcum Por meio Dos escritos De Alice Bailey Esse mantra Ativa Da alma E é a estrela Da alma Para a realização Do trabalho Espiritual As palavras Do mantra Da alma São Eu sou A alma Eu sou A luz Divina Eu sou O amor Eu sou A vontade Eu sou O plano Estabelecido Vejam Que de Jalcum Apesar Da sua Humildade E de toda Sua Elegância Em relação A sua Sabedoria Continua nos Ensinando E fazendo O seu trabalho Para que Todos nós Possamos ser Um discípulo Da sua Aula Da sua Escola E assim E assim Sendo Todos nós Estaremos Vivendo Em unisono Nós queremos Agradecer A todos Aqueles Que nos assistem Há 29 anos O Encontros Com Sanjermen Aqui na Rádio Vibe Mundial Queremos Agradecer Também Ao Tomás Que hoje Esteve Na mesa De operação De som E é O primeiro Operador Quântico Do Brasil Que todos Nós Tenhamos Um final De sábado Maravilhoso E em paz E que o Domingo Floresça Com muito Amor Com muito Afeto Com muito Carinho Para todos Aqueles Que estão A nossa Volta E que iniciemos A segunda Feira Uma semana Iluminada Com muita Saúde Com muita Proteção E muito Trabalho E antes Das nossas Mensagens Finais Vejamos Então Essa oração Do bem Amado Mestre De Jalcu Em nome De nossa Poderosa Presença Divina Eu Sou Rogamos Ao amado Mestre De Jalcu E a fraternidade De Royal Tento Projetarem Sobre Nós A chama Verde Dourada Da precipitação Apelamos A força E ao poder Dessa maravilhosa Chama Para criarmos Somente O bem A beleza E a harmonia Em nossas vidas Eu sou A chama Verde Dourada Da precipitação Que faz surgir A perfeição Em nossas vidas Eu sou A chama Criadora Que precipita Os bens Do nosso Próprio Corpo Causal Agora Mesmo Eu sou Eu sou Eu sou Amém Amados Filhos Que no redirecionamento De vossas escolhas Possais reencontrar O caminho Do discernimento E assim Assumireis a totalidade Da responsabilidade Perante o poder Do amor Incondicional Quando todos os seres Despertarem Para a luz do amor Não haverão mais Conflitos e guerra Assim compreendereis Que as energias Da harmonia Estão centradas Nas luas Universais E a força Da vossa paz É determinada Pelo vosso bom senso E pelo vosso Livre-arbítrio interno Que possais Continuar Vossas práticas Devocionais O silêncio E mergulho Constante Na luz da verdade E ancorados Nas irradiações De vossos processos Meditativos Manifestareis A força motriz Do prana A sintonia Que cria E manifesta Cocria E readmite Todo o potencial De abundância E plenitude A chama Que eleva Vossa consciência Em nome do propósito Divino Rumo à vitória Na ascensão Nesse tempo De revelações E nas energias Que se apresentam A toda a humanidade Neste ano de 2023 É de vital importância Que todos os seres Estejam cada vez Mais alertas Em ressonância Com a força Dos batimentos Cardíacos Da Mãe Terra Para que assim Possais reafirmar O vosso potencial E manifestar Através da vossa paz A sintonia Que faz Com que todos Vossos sonhos Se tornem realidade E com as energias Que trazem A cristalinidade Da vossa essência Possais continuar Reafirmando E comungando E compartilhando As vossas lições E experiências Aprendidas nesta Em outras encarnações Na luz do eterno agora Compartilhar É o principal Vérbo dos universos Em expansão Todos os seres E todos os filhos De Deus Têm pelo menos Um talento Que possais continuar Compartilhando E reencontrando Reabsorvendo E trazendo A serenidade E o equilíbrio O discernimento E a luz Da sabedoria E assim Reafirmareis O vosso potencial De fé E atingireis Todas as energias Limitadas Para que juntos Possais conceber A irradiação Mestre Da vossa própria Paz interna E a âncora Da vossa devoção A servir A todos os seres Da natureza E a energia Que neste momento Desponta Cada momento Da evolução Vossos irmãos Interplanetários Interdimensionais Se aproximam Da egrégora terrestre Para que todos Possam reafirmar O potencial De equilíbrio Para que todos Estejam aptos A reconstruir Um novo caminho E para que cada vez Mais próximos Com as mudanças Conscientes Possais continuar Vos libertando E reassumindo A totalidade Da vossa própria vida Em nome Da vossa fé A vitória Vos pertence É momento De paz E unidade Na certeza De que sois Co-criadores Atingireis Todas as irradiações Que com vós convivem Fogo, terra, água E éter Vos trazem O alento E o impulso inicial Para a concretização E a manifestação Dos vossos ideais Que possais Então manter Vossas afinidades E sintonias Com todos os seres Da natureza E ali estareis Despertos E reconhecereis A força Que resplandece Luz E manifestareis O sentido Da igualdade Através Da verdadeira Chama crística No espírito Da confraternização Entre todos os homens A comunhão É a palavra de ordem Que todos Possam readmitir O poder Através da fé Visualizeis A vossa frente O pão da terra Na chama verde Da cura Dourada De uma nova consciência A verleta Da transmutação E branco da paz Para que todos Os seres Atinjam as energias De iluminação Visualizeis Através da vossa chacra frontal Um grande causal De luz verde Esmeralda A todos os hospitais A todos aqueles Que não tenham leito A todos os doentes Físimentais Espirituais Astrais Que as energias Sejam redimensionadas Em nome do livre-arbítrio Potencializando A egrégora Da iluminação Que possais Elevar vossas mãos Para o alto Neste momento Em nome No poder A benção De todos os seres Reativamos Vossas chacras Das mãos Para que possais Abençoar e curar E fortalecer O propósito De vossas encarnações Em nome da fé Que possais Colocar a mão direita Sobre vossos corações E a mão esquerda Acima da vossa mão direita Em nome No poder A benção De todos os seres Reativamos A vossa Sagrada Chamatrina Nos vossos corações Na presença Do Pai E o Espírito Santo Em vós Para que no poder Da determinação Vontada divina Abertura de caminhos Ritmo Dissernimento Sabedoria Iluminação Consciência E amor incondicional Possais Vivenciar a plenitude Em rumo A vossa Autorealização Amados filhos Que possais Orar E nas energias Do exemplo vivo Do vosso bem amado Mestre Jesus Possais Renascer a cada Nova aurora Através de cada instante Na vossa Respiração sagrada Em nome da paz Retiramos-nos Neste momento Membros da Grande cidade Branco Universal Derramando Sobre todos vossas As bênçãos de paz Amor e harmonia E que no compromisso Com a verdade Possais Enaltecer A sintonia única Rumo a vossa Vitória na ascensão Amor e luz Eu sou São Jernice Amor e luz Começa agora Na vibe mundial Encontros com São Jermain Um programa apresentado Por Carmen Balesteiro E Cléodio Bueno Encontros com São Jermain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica E Livraria Esotérica 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 E Livraria Esotérica